Olá, Rede Mundial de Computadores 2019 acabou, graças ao Senhor. E 2020 começou uma fase nova nesse canal, ó, cenário novo. Roubei o cenário do Mohamed, mandei ele lá pra Itu fazer temporada de verão e dominei aqui a nossa área externa. Pois é, pra começar um formato novo, um formato polêmico, uma coisa complicada de se falar. Mas vai dar tudo certo porque eu não resolvi encarar isso sozinho. Eu chamei uma pessoa muito especial pra estar aqui, a grande, maravilhosa, maior lariquenta da internet, Luísa Mota, venha por favor. Ai, que bom que você veio aqui enfrentar essa... Calma aí, calma aí, calma aí, tô nervosa. Eu tô mais nervoso que você, gente, eu nunca fiz collab. Essa menina tem um canal vegano. É, galera, eu tenho um canal que chama Larica Vegano e a gente é especialista em fazer comidas tradicionais, só que veganizadas, que é o que a gente veio fazer aqui hoje. A gente veio aqui pra bugar a cabeça das pessoas, né? É por isso que hoje a gente vai fazer o quê? Frango. Frango. Frito. Vegano. Muito do que a gente come tá muito ligado com a forma que a gente come, como ele é empanado, como ele é temperado, e aí a gente consegue fazer uns pratos imitando carne, que na verdade não é nada disso, né? Ah, mudou um pouco, assim, a gente vai chamar de frango, a gente vai te complicar. É, gente, não pode ser careta alimentarmente, viu? Tem um monte de gente que é desconstruída aí com várias coisas, aí chega na hora de falar frango frito vegano, a galera não consegue entender. Bom, falando em frango frito vegano, vamos fazer o frango frito vegano. Ele consiste nessa beleza aqui, é uma bela couve-flor, hein? Um belo frango vegano. Eu, na verdade, não comi essa receita e eu vou botar ela pra cozinhar aqui, porque eu não sou bobo, né? Olha que coisa diferenciada, o Mohamed tem uma faca com o nome dele. Eu não queria falar nada, mas a minha é da mesma marca e tem escrito Luiz da Mota também. Marcas de facas... Ai, gente... Não tem uma faca pra mim. Ah, não, mas foi eu mesma que fiz, não foi a mesma. Você sabe escrever em faca? Não, na feira eles fazem. Primeiro vamos começar tirando esses negócios verdes aqui. Os talos. Não fica assustada que a minha mão é minúscula, parece uma criança mexendo com faca. Isso aqui a gente dá pra usar pra fazer alguma coisa. Dá pra picar bem picadinho também, botar no arroz. Isso aí é quase que, sei lá, um bacon, né? Não me engano. Ah, eu vou aproveitar e falar das fake news, né? A gente resolveu fazer essa brincadeira com as receitas que são adaptações. É o que a gente chama de simulacro, que é quando a gente simula uma comida com outro ingrediente. E aí, gente, agora que eu já tirei todas as folhas, você tem que cortar a couve-flor com o máximo de talo que você conseguir. Então a gente vai cortar em buquês maiores. Porque afinal, nossa coxinha de frango precisa ter o ossinho, né? Pra você segurar. Exato, é a única coxinha que você vai poder comer o osso também. Muita gente manda comentários super pra cima, pra mim, muito felizes, falando assim, ah, eu nem como carne, mas eu adoro assistir as suas receitas. Não, eu como. É verdade, eu tô agradecendo as pessoas que comem carne. É, mas eu entendo, no meu canal a maioria do meu público também não é vegano e todo mundo fala, gente, eu não sou vegano, eu não cozinho, o que eu tô fazendo aqui? Você pode não ser vegetariano, não ser vegano, mas se você querer comer essa couve-flor aqui, que eu tenho certeza que você vai ficar com vontade. Cortou tudo, isso aqui você guarda pra fazer o seu caldo, o seu bacon. E aí pra lavar é um procedimento super complexo, é água corrente. Agora sim, devidamente higienizadas, nossas couve-flor. Será que dá pra fazer com brócolis isso? Deve dar, né? Dá, gente. Muita gente já fez com brócolis e me mandou. Dá super certo. Fica menos parecido com o frango, mas fica uma delícia. E aí agora a gente vai pegar esses buquês que estão bem grandes assim e a gente vai diminuir eles. Sem tirar o talo. Então você vai vir aqui, vai tirar ele e a gente vai deixar o máximo de talinho possível. Pode deixar uns maiores assim pra fazer um frangão ou você pode deixar uns menorzinhos. E agora sim a gente vai cozinhá-las em água quente por um tempinho. Então eu salguei a água aqui. Pra quem não sabe, isso é uma técnica que chama branquear. Que é quando você cozinha rapidamente o alimento, né? O ingrediente em água quente. E para o cozimento com água gelada. Então vai jogando aí. Eu tenho esse gelo aqui diferenciado. Já viram esse tipo de gelo? Air cooler. De repente alguém patrocina a gente aqui do air cooler. Já deu um minutinho aqui e a gente pode tirar. E colocar direto na água com gelo. Se tiver espaço aqui, né? Porque a gente botou dois negócios enormes. A gente não tinha gelo, gente. Mas isso é gelo. É, mas a água já tá bem geladinha. Já tá gelada. Isso aqui você faz com qualquer vegetal, né? Porque ele dá uma realçada na cor. Não é nem pra cozinhar muito, é só pra... É, ele cozinha, mas sem ficar aquela coisa mole, né? Ele fica bem al dente. E aí a gente vai escorrer agora esse couve-flor. E agora a gente vai preparar as coisas pra empanar nosso couve-flor. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a farinha de arroz aqui e a gente vai dar uma temperada nela. Não vou dar a medida certinha pra vocês, mas é só ir pondo farinha e aí se acabar você põe um pouquinho mais. E aí uma coisa interessante é se falar que a gente tá usando farinha de arroz aqui, porque Luísa é celíaca, né? Isso, gente. Eu tenho uma doença que eu não posso comer glúten. Mas nessa receita a farinha de arroz pode ser facilmente substituída por trigo. Sempre que você vai empanar alguma coisa, você que já viu o vídeo da berinjela, por exemplo, que eu empanei, é sempre legal temperar as farinhas, porque senão sua casquinha fica sem sabor. A gente tá colocando aqui páprica. Esse aqui é o quê? É doce, defumada? É, páprica picante eu coloquei, mas pode pôr a que você preferir. E aqui eu vou pôr um chimichurri, que ele já tem um pouquinho de sal. Se você não tiver usando um tempero que tenha sal, então é importante você colocar um pouco de sal também. Aí agora a gente vai preparar, é como se fosse uma massinha mesmo, pra empanar a nossa couve-flor. A quantidade de farinha vai variar com o tanto de couve-flor que você tem. O importante é você chegar na textura que eu vou mostrar aqui. Então você vai jogar a farinha de arroz e a gente vai fazer uma mistura com água com gás. Gente, isso é uma dica que lá nos Estados Unidos eles usam muito pra empanar as coisas, porque teoricamente fica mais crocante. Quem manja dessa técnica mesmo são os orientais, né? Isso aqui é quase o empanamento de tempurar. Tempurá. A gente vai colocando bem aos pouquinhos, pode pôr mais, e vai mexendo. Então aí você vai achando a proporção, porque ele tem que ficar mais líquido mesmo, não é pra ficar igual cola. É como se fosse uma massa de panqueca, sabe? Bem molinha, assim, bem líquida. Chegou no ponto perfeito, esse é o ponto que tem que dar. Ele é bem líquido mesmo. Isso aqui a gente pode temperar também, né? Esse canal não é meu, esse canal é do Mohamed Rindy. A gente tem que pôr pimenta do reino, um pouquinho. Vou mudar sua receita, desculpa. Não, pode pôr à vontade. E enquanto ela pega o prato aqui, eu vou falar do... Como a gente pode chamar isso? Cereal de milho, matinal mesmo, só que você tem que procurar um que não tem aquele açúcar que normalmente tem nos sucrilhos. Bom, e a última etapa aqui que a gente tem que preparar antes de começar a empanar é pegar esse cereal. No meu caso, eu tô usando sem glúten também. E uma alternativa boa também é usar farinha panko, né? Eu vou te explicar a ordem e aí você faz pra você ensinar a técnica. Não, a ordem é isso pra isso e isso. Não, a ordem é esse, esse, esse e esse. Primeiro esse? Primeiro esse, 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 esse. Então, entenderam, né? Antes da gente começar, vamos já botar o óleo aqui, porque empanamento é uma coisa que, assim, você tem que empanar e fritar já. Não dá pra você deixar ele parado, senão vai dar ruim. Agora sim, nosso óleo tá aqui e a gente é muito chique. A gente tem um termômetro. Quanto que temperatura que tá você? Você tá com 38 graus. Tá estranho. Gente, eu tô com o cérebro. Você tá bem? Ai, meu Deus. Tá chegando, mas ainda não tá na temperatura. Vamos conversar. Hoje eu fui ver os seus stories, né? Porque o pessoal tá vindo aqui. Eu vou dar uma olhada no que tá acontecendo na vida dela, né? Inclusive, me segue lá no Instagram, arroba Luiz Underline Mota. Me sigam também, porque eu sou um influenciador com menos... Tô influenciando ninguém, viu? Eu nem quero influenciar ninguém. Eu quero ensinar receitas gostosas pras pessoas comerem. Isso aqui pode virar uma meleca muito grande. Então, o que eu faço normalmente é com pegador, com dois garfinhos. Mas o Ribas tem uma técnica melhor. Eu acho que ele vai ensinar a gente aqui. Não, quem me ensinou essa técnica foi o grande Will, o mago das panelas. E eu só reproduzo aqui. Então, ó, gente. Passou aqui. E aí o esquema é você ir fazendo assim, ó. E aí você, às vezes, não é tão fácil, né? O segredo aqui é envolver bem a couve-flor na mistura, né? Que é assim que você empana bem as coisas. Envolvendo bem. Então, ó, tirou aqui. E aí a mesma coisa você faz assim. Só que esse aqui é mais fácil, viu? E aí passa pra cá de novo. Vai de novo. Então, ó, passei aqui de novo no líquido. E vai direto pro nosso cereal de qualquer hora. Ah, é bem mais fácil essa parte. É, eu só sujei dois dedos até agora. Tá bom? Tá ótimo. A gente vai fazer mais alguns aqui pra gente fritar tudo direto. As couves estão bem grandes. Então, é ideal que o óleo não esteja muito quente, porque senão ele vai fritar muito e não vai rolar. É bom dar uma cozinhadinha nisso ainda. Sim. Então, com muito cuidado, você frita. Gente, na hora de pôr, não bota muito juntos, assim, dá um espacinho entre eles, porque como tem essa massa em volta, elas podem grudar. E, gente, eu queria contar pra vocês como que eu inventei essa receita aqui do frango, né? Na verdade, eu tenho uma amiga que ela sempre ia num bar e quando ela comia frango, ia open frango lá. E aí, quando ela virou vegetariana, ela ficou meio desolada, assim, e contou pro garçom que ela não ia mais poder comer o frango. E aí, ele contou que eles tinham a versão vegetariana lá, que na verdade, eles faziam a mesma coisa com couve-flor. Aí não era exatamente essa receita, mas ela me contou isso, eu fiquei muito empolgada e aí criei essa receita. Então, ó, não sou eu que estou dizendo que isso é frango, viu? Foi um barzinho aqui em São Paulo. Então, ó, e aí a coisa diferente que eu tô fazendo aqui é colocar na grade. Vocês que conhecem o canal aqui já viram isso, porque aí ele fica mais crocante, sabe? Olha, esse aqui tá monstro, hein? Então, ó, vou tirar e deixar esses franguinhos descansando. A gente vai arrumar um pouquinho aqui, porque eu vou ensinar a fazer um molhinho, né? Porque é sempre bom ter um molho pra dar uma chachada. É isso. Lá no vídeo que ela ensina a fazer o frango, você faz um outro molho, né? Ah, é um molho de tofu, um molho cremoso assim, e aí a gente colocou várias pimentas pra ele ficar apimentado. Como se fosse uma maionese apimentada, só que na versão vegana. E aqui a gente vai pra outra pegada. Uma coisa um pouco mais oriental, com as devidas ressalvas, certo? Vou misturar aqui, ó, num pilão. Pimenta calabresa, cuidado que pimenta calabresa é muito forte, essa é desidratada, tá? E aqui eu tô usando o miso, vou colocar uma colher, e aí eu vou dar uma equilibrada aqui, jogar um dulçor com melácio de cana. Não tem o pilão, ah, faz em qualquer lugar, gente. Eu tô fazendo aqui porque a gente tem, né? E aí eu vou colocar um pouco de óleo de gergelim, vou pôr um pouco de shoyu. O shoyu é melhor pegar mais leve, porque ele é super salgado. E também vou usar isso aqui que é sake mirim, é aquele sake culinário, ele não tem tanto álcool. E agora eu vou alongar um pouquinho com água pra soltar isso, né? Tá muito chique esse molho. Bom, eu misturei tudo e agora eu vou colocar um pouquinho de casca de laranja, que eu acho que dá um adocicadinho, uma coisa legal. Então eu vou passar pra um potinho mais bonitinho, e aí a gente volta com tudo pronto, pode ser? Pode ser. Show. Ai, Luísa, estão prontos os nossos frangos da granja orgânica, hidropônica. Então vamos ver se isso aqui tá bom mesmo. Ó, empanamento tá perfeito. Super crocante. Dá pra segurar pela perninha. Eu vou comer sem o molhinho antes, só pra ver o sabor. Hum, tá maravilhoso isso, hein? Deixa eu experimentar com o molhinho. Você gostou do molhinho? Eu amei molhinho. Quer ver? Hum. Eu quero experimentar essa receita com limão, mas eu sou aquela pessoa que bota o caldinho da salada no rosto e feijão, sabe? Hum. Gente, muito bom. Venha mais vezes aqui no canal, por favor, pra gente fazer outras receitas. Me chamo que eu venho, Rivas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. E a temporada continua, que a gente vai fazer mais receitas fakes. Vai lá no canal da Lu, por favor, Larica Vegana. Se inscreve lá. Você que é do canal dela, se inscreve aqui também, veio ver a Luís aqui. E vamos seguir que o verão tá aí, né? É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Falou. Beijo.